Lindo-me das noites sem dormir Das canções que ouvimos lado a lado Segredos e frases que pintaram trocados Naquele vazio do passar E eu sei que tudo passa Quando fica para trás É como um livro que eu não me vi Por isso eu te vi E sei, pois eu sei Que desde a vida em si Que eu te venho No final eu imaginei querido As casas, casas que Deus me vi E sei, pois eu sei E sei, pois eu sei Lindo-me das noites sem dormir E sei, pois eu sei E sei, pois eu sei E sei, pois eu sei Que nada é para nascer Segredos e frases que pintaram trocados A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL